Música O Brasil de todas as copas e a obsessão pelo teto. 20 anos depois do tri, o Mundial da Itália era mais uma oportunidade. Era a vez de um time que mesclava jovens jogadores com alguns mais experientes. Mas a equipe tinha problemas. Romário estava machucado e a cabeça dos jogadores parecia longe do Mundial. De olho nas oportunidades e nas transferências para o futebol europeu. Música O baixo nível técnico apresentado pelo Brasil na primeira fase mostrou que era difícil sonhar contigo. Nas oitavas de final contra a Argentina, um Maradona inspirado deu passe genial para a Canidia. E o Brasil estava fora. Música O sonho do tetro foi adiado. Música 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 Música